Estamos entrando ao túnel subfluvial que liga Paraná, a Santa Fé, na Argentina. Oi, estamos entrando em Túneos. A TV não sobe assim, ó. A TV não sobe assim, ó. Bom, vou começar a falar. À sua esquerda, peixes e cardumes atrás dessas paredes, logo mais à frente, logo mais à frente, a corrente ainda não é tão forte, então, os azulejos da paredes. Os azulejos, os azulejos. Ah, eles abriam as águas. Moisés fez a arca. Moisés fez a arca. A arca de Moisés, tá ouvindo isso? Moisés fez a arca. Ah, meu Deus. Vocês viram que o teto tá diminuindo? Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É que o rio tá cheio. Ai, ai, ai. E a gente entrar no banheiro. Estamos a 60 metros do tipo deidade. A parcela é 30 metros. Ah, a gente vai pro banheiro. Ó, chega até na cerração. É engenhooso, né? É fácil. Nossa, olha o tempo que me deu a nua. Olá. Aparece do nada, assim? Ó, 60, ó, 60 Gente, é muita emoção aqui Então narra aí, narra aí Narra aí, diz alguma coisa Alfoncina tá vindo Quem tá vindo, quem tá vindo? Alfoncina Ele é marmo Ele é uma serenita, está vindo Olha, esse túnel está com menos infiltração Do que aquele túnel da... Lá do Moro Alto É verdade Acabou indo Agora é que vem a melhor parte A parte que aparece tem aquele vitro Agora vem a parte que eu pego E o rio aí Porque agora não sobe Tinha uma umidade Estamos nos dirigindo ao final do túnel Ah, uma luz no fim do túnel Não muita É, não muita porque a noite está chegando É verdade Ó, Manoel, foram 13 minutos de túnel Praticamente Não, é bem maior Pois é Aeeeeee!!! Não é esquerda... A esquerda e a direita. A esquerda e a direita. Não tem o rio. Ali tem o rio. Aquelas luzes é o rio. A correnteza do rio, vai levando aquela flor. Mais um número de barril. O barril é mais largo. É o mesmo. Lá em Posadas é o mesmo? É o mesmo. A cidade é mais largo. A cidade é mais largo. A cidade é mais grande. Estamos na provincia. Provincial de Santa Fe. Sinto! Sentem e sentem. Vamos lá!